Bela e Mariana, então com 3 aninhos tu começou a cantar e saiu na escola? Sim. Teu pai já tocava violão, já cantava e você tinha um tonzinho certinho? Foi. Ele começava cantando as músicas, já comecei cantando a música do Balão Mágico, né? Um grupo que eu sempre admirei e ainda continuo admirando. Verdade. Tem vontade assim de gravar? Você na verdade já canta em seus shows, né? Mas tem vontade de gravar alguma música assim no trabalho do Balão Mágico, do Trem da Alegria? Ai, muita vontade, né? Mas está nos planos de Deus, né? Espera um dia esse sonho acontecer, né? Meu Deus, a gente fica encantado com essa menina. Eu fico encantado só vendo ela na internet, na TV. Muito obrigada, senhor Racine. Eu fico encantada com o seu programa. Olha aí, tá vendo a gentileza dessa menina aí, viu? Ô Mari, cantar novinha também, você começou na igreja? Foi na igreja que você começou a cantar? A Bela é muito parecida comigo. Quando ela falou dos três anos, a minha família, ela se converteu quando eu tinha três anos de idade. E desde o momento que eu comecei pra igreja, eu já comecei a cantar na igreja. E comecei a cantar, e o pastor, eu tenho um pastor que eu considero sempre o meu primeiro pastor, primeiramente Deus, né? Mas ele, o pastor Vicente, do interior. E ele me colocava em cima de uma cadeirinha pra me cantar. Eu pequenininha, a igrejinha chamava Mangedoura, é uma igrejinha simples, a linha Araripe, no interior, aqui no interior do Ceará, 600 quilômetros daqui. E a gente, eu comecei muito novinha, nova, muito nova mesmo, também com a Bela. Pois é, mas em qual momento você veio aqui pra Fortaleza, pra capital? Eu vim pra Fortaleza aos meus 17 anos. Eu tenho um tio que ele morava em Manaus e ele foi visitar o meu pai no Pajéu, que acho que nem no mapa existe, porque é muito pequenininho, lá no final aqui do Ceará, já divisa com o Pernambuco. E ele foi, perguntou assim, me viu cantando debaixo de um pé de maracujá, uma das músicas que eu tinha feito, e disse assim, tu quer ir pra Fortaleza? Aí eu disse assim, meu Deus do céu, meu sonho ir pra Fortaleza. Eu dizia na escola, que eu dizia assim, eu vou pra Fortaleza, vocês vão ver. Aí os meninos olhavam pra mim e diziam assim, tu lá vai pra canto nenhum? Quem é que vai te levar pra Fortaleza? Aí, no tempo de Deus, Deus fez meu tio vir de Manaus e me trouxe pra Fortaleza. Gente, ele disse assim, ó, vamos hoje. No outro dia, eu já tava com tudo arrumado. Fui buscar livros em colégio, que eu gostava, mas que estudar gosto até hoje. Fui buscar meus livros no colégio pra voltar pro Pajéu. Eu não voltei não, fiquei aqui em Fortaleza. E já são vários anos aqui. São. E aqui você já veio pra se dedicar à música? Foi, eu vim exatamente pra se dedicar à música, gravar o meu primeiro CD gospel com músicas autorais. E aqui fiquei cantando em várias igrejas, cantei em muitas igrejas aqui. A sua música sempre foi direcionada pro gospel? Sempre foi direcionada pro gospel, sempre, sempre. Que legal. Ô, Ferraz, o pessoal às vezes pergunta, não pergunta pra você, porque você é um nordestino mesmo. Eu vi que você tem uma foto bem legal com o Flávio José, que depois nós vamos mostrar essa foto. E você gosta do sertanejo, né? Você adotou o sertanejo como estilo? Sim, assim, o forró lá, ele é muito forte, né? Na região da gente, né? E o sertanejo é no Brasil inteiro, né? Forró também. Mas, assim, o sertanejo eu sempre gostei desde moleque. Escutava o Leonardo Leonardo, aquelas coisas todas lá, estourava na rádio. E era uma música que pegou, né? De uma forma no Brasil inteiro, né? Que no começo, o sertanejo era o Titãozinho Chororó quem abriu as portas, eu acho, né? No Brasil inteiro, né? É que deu essa divulgada, foi pra programas de muita audiência na época. E aí depois surgiu o Leonardo Leonardo, o Zezé de Camargo Luciano, essa turma aí, o sertanejo ficou muito pegante, né? Assim, ficou uma música que ela toca demais, né? Está indo até em primeiro lugar, né? O sertanejo, eu acho. Sim, com toda certeza. E é tanto que na década de 90, quando o sertanejo estourou mesmo, quando você falou o Leonardo Leonardo, já existia o Titãozinho Chororó, sim, mas a década de 90 foi a que estourou mesmo nos programas de televisão. Abriu as portas, né? E eles tiveram, me lembro que o Gugu, acho que até apresentou um programa que era o Sabadão sertanejo. Sabadão sertanejo. Porque era só com o artista sertanejo, porque o leque aumentou bastante. E é interessante, cara. A gente vê a melodia, as letras da música sertanejo, elas são impactantes, né? Você vê que tem muito material bom, né? Muita coisa boa. Não que as outras não sejam, né? Mas você vê que o sertanejo, ele levou uma parte assim do Brasil, né? A turma caiu em cima mesmo, né? Que o pessoal hoje em dia, dificilmente, ninguém não escuta o sertanejo.